Olá, esse é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe, como a gente sempre explica aqui, detalhes de uma investigação, detalhes de um trabalho da perícia, detalhes de um processo, o caminho que o processo segue na justiça até o seu julgamento. Nós falamos aqui a respeito dos criminosos comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto com o Renato para contarmos coisas que você não sabia ainda. Mas hoje, no episódio de hoje, você vai ficar sabendo. Exatamente. Hoje você vai saber de uma história incrível envolvendo um dos maiores cartunistas do Brasil, que trabalhava no jornal Folha de São Paulo. O nome dele era Glauco Vilas Boas. Glauco Vilas Boas tinha 53 anos, o que é um cartunista? É uma pessoa que faz ilustrações, faz charges, que eram publicadas, são publicadas até hoje nos jornais, os jornais diminuíram, tinham umas tirinhas. E o Glauco tinha um outro lado, tinha um lado espiritual. E aí, o que ele fez? Ele montou uma espécie de seria uma igreja para ele, onde ele cuidava de várias pessoas, reunia jovens. Só que aí, entre as pessoas que frequentavam esta igreja dele, que ficava em Osasco, na Grande São Paulo, uma dessas pessoas acabou se dizendo do curso, Percival. Pois é, a Lombardi, essa igreja se chamava Maria do Céu. Maria do Céu. E tinha muitos frequentadores, e fazia parte dos rituais, tomar um chá alucinógeno chamado Santo Daime, que fazia parte do ritual. E um dos frequentadores lá, entre outros, seria aquele que mais para frente iria justamente atacá-lo. Uma aparente contradição. Mas era um devoto lá da igreja dele, que tinha problemas de saúde mental. Esse rapaz que o Percival está dizendo que frequentava, chamava-se Carlos Eduardo Sandfeld Nunes. E aí, o que acontece? Entrava, tomava o Santo Daime, se reunia com as pessoas. Nesse dia 12 de março de 2010, nesta igreja em Osasco, na Grande São Paulo, várias pessoas ali estavam. O Glauco estava junto com o filho, Raoni, que tinha 25 anos. E aí entra o Carlos Eduardo queria levar o Glauco, de qualquer maneira, para a casa dele, dele, Carlos Eduardo, para que o Glauco visse a mãe, que a mãe dele tinha problemas. O Carlos Eduardo tinha problemas de esquizofrenia, a mãe também teria problemas de esquizofrenia, e se dizia uma série de outras coisas, alucinações, ele queria levar e o Glauco recusou. O Glauco não queria ir de qualquer forma. Por quê? Porque ele foi procurar o Glauco, tendo esses problemas mentais que você citou, de esquizofrenia, que tem vários formatos, e um deles foi a esquizofrenia de forma paranóide. A mãe tinha o mesmo tipo de problema. Agora, veja só, talvez uma consequência genética do que aconteceu com o Glauco. Ele queria que o Glauco fosse até a mãe dele, para dizer para a mãe dele que ele, que seria, acabaria sendo o matador, era Jesus Cristo. Nada menos do que isso. E o Glauco que não topou ele, foi ficando irritado com isso. Queria apresentar o Glauco como Jesus para a mãe dele. E aí é uma situação que isso já vinha se arrastando e se arrastando. E nesse dia 12 de março de 2010, o Carlos Eduardo tinha uma pistola. Como o Glauco recusou, o Carlos Eduardo matou o Glauco e o Raoni, com oito tiros. Pois é, o Raoni não estava na hora que tudo isso começou. Chegou depois, já com essa situação em andamento, ele viu o pai tentando dialogar. O Glauco resistindo, é alvejado com vários tiros, como você disse. E aí, o Carlos Eduardo atirou nele e filho também. Quer dizer, matou os dois, pai e filho. Matou os dois, fugiu, se criou realmente uma comoção entre os jornalistas, entre os cartunistas. E aí, a gente vai entrar num campo, num caminho agora, que é impressionante como são as coisas na justiça. O Carlos Eduardo Sandfeld Nunes é preso, é mandado para a cadeia, mas não fica na cadeia depois de algum tempo. O que que acontece com ele? O Carlos Eduardo acabou sendo diagnosticado como um portador de distúrbios mentais, ou seja, que ele era inimputável. Quer dizer, ele praticou os dois assassinatos sem ter noção exata do que fazia. Até esse laudo ficar pronto, ele ficou num presídio no Paraná. Depois disso, saiu esse laudo e permitiram que ele ficasse num tratamento ambulatorial na região dos pais dele, em Goiânia. Agora, incapaz de decidir assinir, hein, Lombardo? Quer dizer, ele teve discernimento para fugir do local dos assassinatos, teve discernimento para roubar um carro, teve discernimento com esse carro roubado, tentar entrar no Paraguai, foi preso na fronteira ali, Foz do Iguaçu, Ciudad do Leste, e teve discernimento para atirar num dos policiais federais que abordaram. Você não sabia nada do que estava fazendo. Então, é uma discussão que a gente levou em outros casos aqui, porque sempre ouvi dizer assim, quem tem bom advogado dificilmente fica preso para alguns casos. Neste caso específico, ele matou duas pessoas, ele delirava, tinha uma série de coisas, fica num hospital e numa clínica e depois fica em liberdade. Ele foi colocado em liberdade. E aí, o que aconteceu, quando ele estava em Goiânia, simplesmente, ele praticou um assalto, fugiu, como você disse. Quer dizer, eu não consigo entender quem conseguiu botar esse sujeito na rua, depois da morte do Glauco e do filho. Pois é, ele deixa aqui em São Paulo um rastro de sangue e um rastro da morte, Marta Glauco e seu filho. É colocado em liberdade. É colocado em liberdade. Vai para a Goiânia. Vai fazer, aliás, esse tratamento ambulatorial que ninguém sabe o que é, nem como funciona, ninguém acompanha, ninguém fiscaliza. E lá, para roubar um carro, ele mata o motorista. Quer dizer, ele comete um crime de latrocínio. Matar para roubar. Como explicar isso? Não tem explicação. Você pode até pensar, quer dizer, uma pessoa que tem delírios pode matar. Estou autorizado a matar. E a sociedade, e a segurança da sociedade? E a nossa segurança? Onde fica? Fica. Por linhas tortas, o Carlos Eduardo, depois desse latrocínio aí, ele foi preso. Lá em Goiás. Aí, na cadeia, foi assassinado. Pois é. Então, ele praticou a morte, ele matou o Glauco e o Raoni em março de 2010. Em setembro de 2014, depois desse latrocínio, ele foi mandado para uma prisão em Goiás, em Aparecida de Goiânia, para responder ao processo, para depois ser julgado por um outro crime. E, nesse meio tempo, ele acabou sendo morto no banho de sol. Exatamente. Por uma arma improvisada, aquelas brigas de preso. Um estilete, que é um punhal improvisado, ele foi golpeado e morto. Então, isso aí é mais um atestado de fracasso da psiquiatria dita forense. Porque ela falhou, falhou muitas vezes. Quer dizer, ele não tinha condições de ficar em liberdade. O acompanhamento tem que ser permanente, teria que ser permanente. Agora, dentro da psiquiatria, Lombardi, tem uma luta interna. A internação, no antigo manicômio judiciário, ou tratamento ambulatorial, que é a corrente dominante hoje na psiquiatria. Que é um problema sério, né? Que não funciona. É sério porque não funciona. É isso aí. Você ficou sabendo hoje aqui de mais um caso, que aqui você sabe, que a gente detalha, a gente conta, a gente lembra. Ah, puxa vida, mas eu não sabia. Hoje, você ficou sabendo a história dos maiores cartunistas do Brasil, que foi morto junto com o filho, por alguém que não deveria estar em liberdade depois de dois assassinatos. Continuou em liberdade, continuou matando e acabou morrendo na cadeia. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, para deixar bem claro. Hoje, precisamos tomar muito cuidado. Nem todo autor de crimes graves, gravíssimos, é portador de distúrbios metais. Até a próxima. Tchau, tchau.